Música Vou chamar agora duas pessoas que cantam maravilhosamente, mas que vão cantar pela primeira vez juntas aqui, nesse palco. Com muito orgulho e muito prazer, recebo Melanie C e Gloria Groove. Por favor. Muito bem-vindas de novo. A gente soube que o Brasil é o terceiro país em que mais houve Spice Girls, até hoje. Uh, 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 uh. I'm surprised. It feels like the number one. O Mel, você que viaja tanto pelo mundo E quando você vai aos países Parece que você um pouco tem essa curiosidade De querer saber o que acontece musicalmente E comportamentalmente Em todos os sentidos Tanto é que você participou Da passeata aqui LGBT Da festa Veio especialmente para isso Essa curiosidade sempre aconteceu com você Em todos os lugares que você passa Você absorve um pouco da cultura do país Absolutamente Eu me sinto tão feliz Que o meu trabalho me permite viajar ao mundo Quando eu cresci Eu vim de um background muito humilde Minhas pais não poderiam viajar muito longe Então, agora eu tenho a oportunidade Eu realmente quero experimentar tudo Em lugares que eu vim E eu tive um tempo tão maravilhoso aqui no Brasil Eu estava aqui dois anos atrás E foi uma viagem tão pesada Eu nem vi nada Era tudo, sabe, estúdios de televisão E aeroportos E box de carros Mas essa vez eu tive mais tempo E eu tive mais tempo de hangar em São Paulo E sair e realmente soar a cultura Então, foi muito maravilhoso Eu realmente gostei Muito bem Sempre bem-vinda, viu Muito, muito Muitas pessoas Quando souberam que você vinha pra cá Falaram, eu quero vir Então, tem gente aqui Que veio Que eu acho que vocês poderiam fazer uma pergunta pra ela Sorry I'm so When you're coming With the new album We love you So much Right now I've just started my world tour Of Prides My very first shows Were here in São Paulo And I'm working with A fantastic collective Some gorgeous drag queens Sink the Pink They're super fabulous I love them to pieces They're beautiful inside and out And I met them in London And that was what inspired Putting a show together And performing here In Prides Everywhere And I was also inspired To write a song Which is called High Heels And the middle It is You gotta love yourself Above anybody else You know It's a very special lyric to me I think it's very important For everybody to feel that And I'm working on new music So You'll be hearing new things Over the next few months Muito bem Então já tá convidada pra voltar Shout out to Brian Adams I've been wandering around the house All night Trying to wonder what the hell to do I'm trying to concentrate That all I can think of is you Well the phone don't ring Cause my friend's hanging home I'm tired of being all alone Got the TV's on Kind of radio's playing the songs That remind me of you Baby when you're gone I realize I'm in love Days go on and on And the nights just seem so long Even food don't taste that good Drinking doing what it should Things just feel so wrong Oh baby when you're gone I've been driving up and down these streets Trying to find somewhere to go Yeah I'm looking for a familiar face But there's no one new Oh yeah Oh this is torture This is pain It feels like I'm gonna go insane I hope you're coming back real soon Cause I don't know what to do Baby when you're gone Baby when you're gone I realize I'm in love Days go on and on And the nights just seem so hot Even food don't taste that good Drinking doing what it should Hey The nights just seem so hot Oh baby when you're gone Baby when you're gone Woo 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 Baby when you're gone When you're gone I realize I'm in love I'm so in love Days go on and on And the nights just seem so hot Even food don't taste that good Drinking doing what it should Yeah 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 you just feel so wrong Hey Baby when you're gone Hey Baby when you're gone Baby when you're gone Yea Oh Hello Muito bem Oh Muito obrigado Teant My girl que demais ó, só pra registrar elas nunca cantaram juntas é a primeira vez que tá acontecendo só passaram a tarde aqui fazendo um ensaio, então vocês são demais e você é tão generosa obrigada mesmo, quero agradecer especialmente a minha banda maravilhosa foi maravilhoso pra mim poder ensaiar e cantar com essa rainha que tá aqui do meu lado e obrigada Serginho por mais uma vez que tá comigo Daniel, pela glória demora quanto tempo? hoje é mais rápido porque cada vez acho que tá mais você vai descobrindo coisinhas eu acho que depende da complexidade da montação que eu quero fazer eu como drag queen gosto muito de alta produção alta costura, cabelo gigante tudo gigante, tudo over mas o meu tempo médio continua sendo 4 horas, Serginho uau, 4 horas? eu sempre começo a trabalhar 4 horas antes de sair e ir pro trabalho, então imagina meu dia começa sempre bem cedo eu leio muita mensagem de muita gente muito mais jovem do que eu agradecendo muito agora obrigado por ocupar esse lugar por estar aí isso emociona, né? então eu sou grato por ter esbarrado com arte drag com certeza não seria a mesma coisa sem isso perfeito, perfeito falando em roupas eu acredito que sua passagem pela Spice Girls foi maravilhosa mas eu acho que você adquiriu saindo uma liberdade musical e também uma liberdade estética ou não? você sabe, quando eu fiz meu primeiro trabalho after the Spice Girls in the 90s eu acho que creatively foi uma realmente fantástica para poder express myself como um individual both musically, lyrically e como eu estava vestindo mas eu ainda estava muito jovem então eu estava ficando figuring out quem eu sou você continua mudando e evoluindo não você? durante a vida eu acho que temos essa essência de quem nós somos que nunca muda mas nós somos influenciados por diferentes coisas e sim, em diferentes diferentes times de nossa vida então, é engraçado quando eu estava back on stage com os girls a few weeks ago que, você sabe como um 45 anos eu pensava que é Sporty Spice? que é? e eu muito bem e eu very quickly realized que ela nunca foi ela nunca foi ela nunca foi ela nunca foi ela é uma grande parte de mim e eu sou aceitante de cada parte de mim e isso é algo que realmente o LGBT comunidade tem me nós temos o mais incrível mensagens que falam sobre o strength e o inspiração que o Spice girls têm então dentro eu totalmente amei ser Sporty Spice eu amo ser melanie c mel c mom girlfriend singer todos esses não temos que nos e eu agradeço por isso sim obrigado Obrigado. Essa lomba lomba desce e sobe tipo iow iow A lomba lomba sobe com seu iow iow Desce e sobe no rolê, só na mala é molência, treme e me joga aí A gente na pista, pista não, deita, deita, acende e clima pega fogo Imperatriz e GG vão dizer que hoje é dia de bumbum mexer bebê Quem ama a Isa faz barulho Essa lomba lomba desce e sobe tipo iow iow Deixa todo o corpo na letra da sol iow iow Essa lomba lomba desce e sobe tipo iow 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 Essa lomba lomba desce e sobe tipo iow 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 A lomba lomba sobe com seu iow 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 Pulo! Essa lomba lomba desce e sobe tipo iow 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 Mexe todo o corpo quando joga com seu iow Essa lomba lomba desce e sobe tipo iow 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 Muito bem, muito obrigado. Nome? Tato. Marcelo. Glória, queria que você falasse um pouco, porque as pessoas falam, a gente está vivendo momentos difíceis, principalmente em relação ao LGBT. Você sente essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, você sente que existe uma, em função disso, um posicionamento mais claro, as pessoas estão, em certa maneira, também felizes porque estão juntas. É muito engraçado, Serginho, porque eu ainda respondo em muitas entrevistas a famigerada pergunta. Glória, você acha que ainda sofre preconceito mesmo depois de ser conhecida, de ter músicas e de ser famosa, entre aspas? E eu sempre digo, galera, a discriminação não é algo que eu consigo anular ou dissolver com popularidade, com números e com notoriedade. Isso é uma coisa estrutural. Então, acho que eu fazendo sucesso como drag queen no país mais homofóbico do mundo, isso já é um dado muito chocante por si só. Só de saber que eu tenho a capacidade, a possibilidade de ter um público que me acompanha, de ter pessoas que estão junto, que querem saber o que está acontecendo, isso já representa um crescimento enorme na nossa pauta, dentro do que a gente entende como o que é um artista pop. Quando me contaram que a Mel disse que faria todo sentido ela estar no programa, se ela pudesse ter um encontro com alguém que representasse o orgulho, isso me emocionou demais. Para mim, eu quero ver cada vez mais artistas globalmente conhecidos tomando atitudes como essa. Isso é maravilhoso, a gente precisa de aliados, essa é a verdade. Ótimo. Ótimo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 porque nós temos esse acesso instantâneo a tantas coisas e eu acho que para os artistas jovens há tantas oportunidades para ser ouvidas então eu acho que com muitas mudanças, você tem que abraçar mas eu adoro que o vinyl está se tornando mais popular eu tenho um dono para você sim, de Blitz sim que emocionante é um disco voador, Serginho mas era muito bom você pegar a capa, ler a letra para você, Mel era para mim, mas eu dei uma estourada e tapar, opa obrigado, foi maravilhoso obrigado eu amo nem tudo está nas nuvens Glória, muito obrigado, viu? obrigado, Serginho apesar de já ser julho ainda estou curtindo essa maré do mês do orgulho que foi tão sensacional para mim, nada poderia ter selado melhor do que esse dia thank you so so much, Mel for being such a kind, humble, generous queen I love you so so much e obrigada, maravilhosos Ale, Tom, Isis obrigada, Matheus, Cauã foi maravilhoso obrigada, Serginho imagina, obrigada a banda aqui agradecer a Mel thank you muito obrigado imagina a Mel thank you you're so kind, you have a big energy oh, thank you thank you so much it's lovely to be back thank you for having me back and thank you, Brazil for always making me feel so welcome and so so special you have a very special place in my heart thank you longa vida aí, viu vamos seguir vamos terminar o programa com vocês, por favor 1, 2, 3 Blitz dia 10, agosto, Belo Horizonte, dia 17, Rio de Janeiro e a gente está terminando outras horas plateia, plateia no bolso